A fisiculturista de 53 anos, conhecida como vovó fitness, Andrea Sunshine, recentemente compartilhou sua experiência negativa com um procedimento de harmonização facial que não deu certo. Ela descreveu o incidente como um momento muito desagradável que afetou significativamente sua autoestima, e optou por compartilhar sua história como um alerta para outras pessoas. Sunshine explicou que teve que se esconder durante semanas para evitar mostrar o resultado do procedimento mal sucedido. Além disso, ela enfrentou o kiberbullying, o que também afetou sua filha. Andrea descreveu como sua foto, tirada no aniversário de sua filha, foi vazada e postada no Instagram, resultando em insultos e constrangimento por meio de mensagens online. Ela também mencionou que o procedimento de harmonização não foi barato, e ela investiu uma quantia significativa de dinheiro nele, apenas para se sentir como se parecesse um amostro com seu rosto paralisado como resultado. Para reverter o procedimento, Andrea teve que recorrer a várias intervenções, incluindo a aplicação de enzimas para diluir o ácido hialurônico, o uso de dois frascos de Sculptry e um novo preenchimento para restaurar a uniformidade de seu rosto. Andrea Sunshine compartilhou que essa experiência afetou profundamente sua autoestima e a levou a buscar terapia para lidar com o impacto emocional. Ela concluiu seu relato com um alerta, incentivando as pessoas a pesquisar minuciosamente os profissionais antes de optarem por procedimentos de harmonização facial, destacando a importância de escolher profissionais mais qualificados e confiáveis. Inscreva-se no canal, compartilhe e curta o MTVI Brasil News Entertainment. MTVI Brasil News Entertainment, o seu passaporte para o mundo das notícias.